Não, não, não vai ter certo. Vai ter certo. Tá bom? Não, não, não vai ter certo. Vai ter, não existe o porquê não, a ideia é não se aproximar ao seu jogo, pelo povo e pelo povo e futebol é um instrumento de justiça também, social, diminuir o contraste. O Santos é uma vitrine muito boa, mundial, que quer agregar o nome do Santos a pessoas, lugares periféricos e tal, onde existe uma grande defasagem até de esportes, de ações sociais. A gente quer levar isso para a grande massa, que é a periferia, levar trabalhos sociais, apresentar o mundo aí para a molecada, quem sabe dentro de uma favela aí surge um novo Robinho, um novo Neymar. A gente quer levar o Santos desse lado musical nosso aí também, do nosso movimento, movimento negro, tem muito a ver com o Santos, com a raiz do Santos, certo? O movimento dos Caneiros, cultura de periferia, do Beto, da cultura do povo popular, entendeu? Dos novos talentos, das novas mentes, novas possibilidades de crescimento para o Santos e para as pessoas envolvidas, tanto no lado cultural como no lado artístico, esportivo, entendeu? Valeu, mano, cidadania!